A gente se sente fazendo parte da história da Trashin, a gente realmente se sente, eu, os meus sócios, a equipe da CapTable, a gente realmente se sente fazendo parte, porque a gente vê como o pessoal da Trashin toma cuidado com o dinheiro que eles receberam, toma cuidado com cada um dos investidores deles, como eles valorizam aquela captação que eles fizeram conosco como algo relevante dentro da empresa, como algo assim que mudou a vida da empresa para eles, então para nós é muito legal ver isso. E também existe a reciprocidade, a Trashin está na história da CapTable, porque a Trashin ela captou conosco na nossa primeira rodada, e das quatro empresas que a gente lançou na primeira rodada foi a maior captação, e hoje se a gente for pegar as empresas que captaram com a CapTable, for pegar o histórico de crescimento delas depois da captação, a Trashin é a que mais cresceu. Então a Trashin é para nós o nosso grande case, e até hoje a gente realmente considera que foi um marco na CapTable, a gente nunca achou que a gente seria capaz de movimentar a nossa base de captar um milhão e cem mil reais em investimento, e a Trashin, só a parceria com a Trashin que possibilitou a gente conseguir fazer isso, foi muito sinérgico, então para nós sempre vai ser um grande case, a gente sempre vai lembrar dessa captação como algo emblemático na nossa história. Música Música